salve meus manos aqui é o Zé trazendo mais um vídeo para vocês no canal como é que vocês estão tudo de boa espero que sim aqui tá tudo na paz estou aqui no discord com os Manolos aqui fazendo uns paranauês no online tá fazendo as questzinhas no outro personagem aqui para um outro tipo de conteúdo e aí a gente tem muita gente que tá vindo novata né que tá vindo por outros vídeos por indicação indicação de outros youtubers que tá vindo para conhecer a parte do L2 aí e eu sei que a gente já lançou um vídeo falando sobre o sistema econômico das coisas né só que eu acho que isso é uma das perguntas que mais se repete aqui com relação ao L2 né sobre de como é que funciona a economia em si o que é que você pode fazer para você gerar uma quantidade de Zé com e você conseguir gerar uma quantidade de recursos tendo em vista que o mercado ele vai mudando sempre né então é isso aí vamos iniciando porque a gente tem mais um tutorial agora para poder falar a gente pode chamar esse vídeo aqui de esse game explicando a economia 2.0 e vamos nessa quando a gente fez o primeiro vídeo do explicando a economia foi no mês passado que tá aqui no canal tá se você não gostando de ouvir eu te recomendo muito ver ainda porque aqueles fundamento que a gente fala no primeiro vídeo eles vão servir de entendimento para você pegar os pontos aqui tá a gente vai falar mais sobre mercado cumprir vendas e afins no primeiro vídeo a gente mencionou muito a questão da possibilidade do ranching pass né com a questão do farming para você efetuar uma maneira de farm totalmente gratuita né só matando o bicho aí e gerar uma quantidade de Z point tá tendo em vista as oscilações de mercado que tem muita gente me pergunta Zé de fazer o passo vale a pena ainda e a resposta é sim tá meus manos tá o que é que você precisa entender aí com relação a gente fala ao nosso ranching pass aí nesse quesito né o nosso ranching pass cara ele vai do dia 10 do de cada mês até o dia 10 do mês posterior tá e o que que você precisa entender cara ontem o administrador do servidor ele fez uma live né fala a respeito da quantidade de players online com login único né que a gente está tendo simultâneo dia então nascendo na média de 1500 a 1700 pessoas jogando simultaneamente tá e o que é que você precisa entender com isso cara a literalmente marketing de jogos da web 2 ele vai funcionar aí no ponto de transações p2p e transações p2p elas funcionam da seguinte maneira a oferta e demanda demanda é assim que o marketing gira tá se tem uma escassez de item os itens eles têm até um hipervalor se tem de uma fácil ter uma facilidade de itens os itens tem até um valor menor ou um valor às vezes como muitos consideram irrisório tá e o que é que você tem que tomar como esse princípio aí é que o passe ele ocorreu no dia 10 só segundo é descansa vou comprar marmita hoje tá é o passe ocorreu no dia 10 beleza e ele tem uma média de tempo aí de três a cinco dias para poder pegar e ter execução certo tendo isso aqui é que as pessoas que executarem o passe de maneira mais rápida né ele vai conseguir aí tipo gerar uma quantidade de recursos maior a gente já falou sobre como você pode executar o passe de maneira mais rápida fazendo eles nas especialzones e afins tá tudo isso tem tutorial aqui no canal não é bem isso que a gente vai tentar então que acontece a medida que vai passando os dias e vai chegando perto do final do passe isso determina aí que as pessoas que estavam tendo dificuldades para poder efetuar o passe e tudo mais vão também completando a gente vai tendo uma superlotação dos recursos disponíveis no passe e isso vai fazendo com que o preço vai decaindo beleza então assim vamos para a primeira lição o passe da dinheiro sim a proporção de dinheiro que tá equivalente à proporção de tempo tá tendo em vista que se você for completar um passe no final de mês você vai ter um lucro menor do que a galera que completar o passe logo quando a gente for saindo certo isso é questão de oferta e demanda beleza além disso a gente precisa falar sobre a questão do farm de adena que é uma coisa que ela tem perguntado muito pô zete a oscilação do marketing de farm de adena dnt saído do mês passado de 0.4 para sair agora para um 0.25 0.3 né é o que é que isso quer dizer pessoal isso quer dizer uma coisa óbvia né a medida que vai entrando mais pessoas no jogo vai tendo a quantidade de adena farmada que é maior a adena ela é um recurso de farm de free to play tá ligado então é por isso que é muito interessante você fazer como as pessoas fazem aqui a venda da adena pelos ecões tá porque isso é uma questão mesmo de inflação e deflação beleza a quantidade de adena que ela dropa pelos bichos que você vai fazer na execução ela vai aumentando de acordo com o nível das zonas que você vai enfrentando certo então no mês passado a gente tinha uma quantidade de pessoas menor que estava efetuando farms em zonas de nível alto logicamente a quantidade de pessoas que faziam a quantidade alta de adena diário ela era pouca e à medida que for passando o tempo vai se tendo mais pessoas que vão tendo acesso a essas zonas de nível mais alto né porque as pessoas vão ficando mais forte vão melhorando os personagens e afins e a galera que estava já farmando no mês anterior vai acessar as zonas com níveis mais altos ainda beleza não é que a questão da adenda ela deixe de ser utilizada entretanto vai chegar o momento ainda não chegou esse momento em que a proporção de farm que a galera vai executar vai ser suficiente para suprir as necessidades que ela tem tá no momento a gente não tem isso então assim hoje a gente tem aí uma média quantidade mais ou menos de 10 a 15 pessoas produzindo o suficiente para uma pessoa só só que no início de servidor isso é uma quantidade muito maior você precisava de 30 40 pessoas afetuando um farming razoável para suprir a necessidade de um ou dois tá isso é normal também beleza a questão toda que vocês têm que entender com relação a rentabilização de zcoin rentabilização de de adena rentabilização de venda e compra de personagens ou afins que for tá é o marketing tal marketing é o melhor amigo de vocês no quesito geral porque através do marketing você vai conseguir acompanhar aquilo que está sendo mais procurado tá e eu sempre digo isso beleza eu sempre digo isso que o melhor amigo do rmt nesse servidor aqui ele é o roadmap tá porque o roadmap ele permite com que você veja os itens que estão para sair né você consegue ver aqui que no dia 24 de novembro amanhã vai ser implementado aqui o talismã of eva no mais sete e o talismã of speed no mais sete e o que é que isso impacta aí isso impacta que talismãs como esse aqui ó talismã talismã eva tá eu pego aqui talismã eva talismã como esses aqui ó que estão por 20 zcoin e 16 zcoin 14 zcoin no mais seis vão ter uma hipervalorização porque a galera vai comprar isso daqui tá para poder tentar o mais sete assim como as pessoas também vão comprar quantidades de caixas maiores para tentar o mais sete é tanto que você nem vê mais as caixas do mais zero aqui certo então assim isso são coisas que a galera consegue se organizar à medida que vai observando o roadmap e conseguindo fazer aquela coisa lógica princípio básico de comércio tá inclusive o princípio básico de cripto se é o que você tá vindo também na web 3 agora ingressando na parte web 2 para rentabilizar que é você comprar as coisas quando elas estão em baixa tá lembrando tô falando comprar com recursos que você produz no próprio jogo cada um que você não quiser caixar é com cada um mesmo tá recursos questão em baixa e vender quando o recurso estiver em alta isso aí é o princípio que você vai ter para conseguir gerar uma quantidade de zcoin alta e o melhor aliado para isso aí é o roadmap pô Zete eu perdi esse rolê aqui dessas desse eva desse speed o que é que eu faço irmãozinho pula aqui ó vai para o dia 1º de dezembro começa a se organizar começar começa a comprar coisas baratas beleza 1º de dezembro semana que vem beleza é vai girando zcoin com passes girando zcoin com farm de adena você vai equipar o teu boneco e fazer o teu rolê em cima disso certinho outra coisa também se você é novato não se esqueça que aqui no referral você pode colocar clicando na setinha que o zete nft beleza e você tem as recompensas à medida que vai atingindo nível tá tanto de capa talismã ciente adena coisas que vão ajudar o desempenho do seu personagem link de referado tá na descrição eu sou o zete abração tamo junto e fui